Fala meus braços, beleza? Já começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou experimentar os filtros do Snapchat junto com vocês. Bora conferir os filtros comigo. Então, esse é o primeiro filtro de pôr um coelhinho e não alterar a voz. Como todos estão ouvindo e vendo. Dá pra tirar várias fotinhas, legal. Esse daqui é novo, é de panda, pra você usar com um amigo. Como eu não tô com leandro pra gravar, então eu tô gravando só, mas também é muito legal. Esse aqui eu gosto muito de usar porque fica muito legal, muito divertido, ó. Vou tentar, não gostou. Legal, bacana, pra sensar. E tem ele, e é feito em 2018, vou mostrar pra vocês. No clima de festa ele fica assim, 2018. Feliz Ano Novo pra todos os inscritos do canal. Esse daqui é divertido, eu gosto de usar pra dar, tá? Ele fica bacana, as anelinhas. Esse aqui, né, é o que o povo mais usa, eu usava muito antes, mas agora gosto mais do que tem. Eu usei feito, esse aqui já tá antigo pra mim, mas é muito legal. Tem ele em 2018 também, ó. Fica meio que brilhando, meio que brilhando, fica brilhando. Agora aquele, né, quando você tá com aquela cara enxergada, bota ele, ó. Melhora, tipo, muito. Dá pra gravar tudo, gravar fotos. E tem ele em 2018, que fica melhor ainda, tá? Parece na Frozen, hein. Postei antes e gosto agora também. Postei os joices. E agora queima de fogos pra vocês já aqui no canal. Feliz 2018 pra vocês. Que seja um ano de bênçãos e de muito amor. E um ano de sucesso pra todos nós. E um ano de sucesso. Esse aqui é muito fofo. O cara não tira ele. Vai sofrer todos até agora. Enclinho de amor, esse daqui. Legal. Isso aqui é de fogo, né? Dá com fogo pra dar uma dançadinha. Aquele que altera a voz de leve, né? Que é o que a gente não gosta de usar quando altera a voz. Que fica muito legal, divertido. Esse aqui que a gente não gosta, mas tem que mostrar pra vocês, né? Que fica muito feio. Mas... Esse aqui é bem barbizinho. Bem barbizinho. Casazinha, né? Casazão também. Mas antes eu não gosto muito. Não achei bem nada a ver esse efeito. Bem nada a ver. Só tem o que falar. Não gostei não. Isso aqui é muito legal. Quase igual o outro. Mais bonito. Gostei mais desse do que do outro. Isso aqui é bem legal. Não. Gostei muito desse. Esse aqui eu gostei muito. É um dos que eu mais gostei. Ah, esse é muito feio. Horrível. Não gostei. Esse é parecido com o anterior, mas é bem mais bonito, né? O outro é muito feio. Gostei desse. E tem assim, que agora eu tô com o rosto do Leandro. Vocês dizem que eu pareço com ele. Nada a ver, né? Tendo conclusões por aí. Gente, eu tava gravando com a câmera frontal, então eu não ia mostrar isso pra vocês. Só que aí eu vou tirar foto pra cá, tá? E eu vi que tem esses novos. Não novos, né? Mas que são com a câmera frontal traseira. Esse aqui é uma obra que eu não gostei. Esse aqui é muito divertido, né? Gostei desse. Vocês gostaram desse? Comentem aí que vocês gostaram desse. Feliz dia de hoje pra todos vocês inscritos do canal. Eu uso esse aqui também muito quando eu não quero me mostrar, né? Vocês usam esse? Eu uso muito. Esse aqui é um galo que quando pega o negócio leva choque. Dá pra vocês fazerem tipo uma camisa diferente quando vocês tiverem com a camisa igual. Esse aqui é divertido. Muito. Gostei desse. Vocês gostaram? Então, eu decidi que o que eu mais gostei foi esse aqui. Comentem aí embaixo o que vocês mais gostaram. Se vocês ainda tem Snap, comenta aí o Snap de vocês pra me seguir vocês. Qual vocês mais gostaram. Eu gostei desse. Por isso que eu tô finalizando com esse. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal caso não seja inscrito. Ativar a signa da notificação que é muito importante. Comentar que vocês já assistiram esse vídeo que é muito importante mais ainda. que é pra me saber se você tá gostando do tipo de conteúdo ou não. Desculpa se eu estive falando um pouco rápido, mas espero que vocês se acostumem comigo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.